Eu não gostaria de ser conhecido como especialista, como humorista, como economista, qualquer coisa assim, mas como um cara que escreve, que dança, que pula, que faz política, que não faz política, enfim, desenvolver todos os meus potenciais e não ficar numa hipertrofia. Um monstrinho que só sabe fazer humor, feito uma anta que só sabe usar tênis. 22 de agosto. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Década de 40. O Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial e começa a enfrentar o rigor da ditadura Vargas. Em Belo Horizonte é lançado o Manifesto dos Mineiros a favor das liberdades democráticas. Este é o cenário em que nasce Henrique Quinho. Aí eu vou ter que contar uma história. A história de onde eu nasci e como foi. Minas Gerais já significa, numa família muito católica, mas católica de comunhão diária e de seguir Nossa Senhora de Fátima e rezar terço toda sexta-feira. Quando eu soube que era homem, eu fiquei tão triste, porque já tinha o Betinho doente, né? Eu sabia que ele ia nascer também com hemofilia. Ninguém não podia apanhar, né? Porque ele era hemofílico. Se não, machucava, se não, tinha derrame. Então, ele pintava e bordava, né? No curso dinasial, ele tomou bomba sete anos, no primeiro ano. Não passava no primeiro ano, de jeito nenhum. Porque ele saia, dizia que ia para a aula, né? Todo mundo estava dizendo que ele estava na aula e não estava nada. Estava na rua, brincando. Henrique era terrível, sabe? Era o mais elevado. Aí eu lembro, porque era assim, tinha a turma mais velha, que é a banda, e tinha a turma mais nova, que era a nossa, né? E aí, lembro muito bem, a gente brigava muito, sabe? Assim, nosso relacionamento era de amor e ódio, assim. Eu tive educação religiosa daquela de comungar em jejum, não poder sequer escovar os dentes antes, porque a água poderia entrar, ia quebrar o dente frio, ia quebrar o jejum. O medo do demônio, terrível. Eu ia confessar, por exemplo, isso no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, eu ia confessar e voltava pela rua, limpinho, né? Estado de graça, e vinha na base, vinha aquela criança, quatro quarteirões até em casa, falando, Deus pra cá, capeta pra lá. Deus pra cá, capeta pra lá. E vinha, não me importava quem estivesse olhando. Aí, numa determinada fase daquilo, Deus pra cá, capeta pra lá, vinha, capeta pra cá, Deus pra lá, e eu voltava pra confessar. Minha mamãe era muito católica, né? A gente comia um diário e tal. E as vagérias também. Todo mundo religioso ali, todo mundo ia à missa. E o Efil também, calado, mas ia. Nunca reclamou da religiosidade da família, não. Década de 50, nasce a Petrobras. Em São Paulo, as artes plásticas ganham espaço para as bienais internacionais. No Pará, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sinaliza mudanças. Henriquinho conhece os freios dominicanos. Numa época que eu tava numa angústia terrível, em que eu já sabia que eu ia pro inferno. Não havia dúvida. Então, eu tava tentando arrumar um arranjo qualquer pra ir, pelo menos, pro purgatório, onde não se queimava. Quando eu conheci os freios dominicanos em Belo Horizonte, no primeiro papo que eu tive com um deles, Frei Matheus Rocha, que chegou a provincial, eu acho, dominicano, ele me explicou pra meu alívio que não existia fogo no inferno. Seria ausência de Deus. Falei, bom, então, tudo bem. Não tem perigo. Não vou sentir muita falta. Queimar é que não dá. E essa minha libertação do fogo do inferno me deu uma gratidão, um sentimento de gratidão muito grande com os dominicanos.